Desde o princípio quando com você sonhei Desde o momento em que os meus olhos levantei Desde esse dia em que sozinha eu estava Quando seu olhar no meu se encontrou Soube que me amava e que entendi Soube que gostava mais de mim O tempo me esperou e não cheguei Soube que me amava e entendi Eu já não podia resistir Com um beijo, com um amor Te entregui meu coração Me apaixoni Enquanto longe o peça recebi E o teu carinho e o teu amor eram pra mim Como um suço ouvir tua voz no meu silêncio Soube que me amava e entendi Soube que gostava mais de mim E o tempo me esperou e não cheguei Soube que me amava e entendi Eu já não podia resistir Com um beijo, com um amor Te entregui meu coração Me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei E o tempo me amava e entendi O tempo me amava e entendi